Eu não sei se vais ouvir-me, se estás aí ou não Eu não sei se compreendes esta oração Se eu para ti sou uma estranha que o coração perdeu É ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu Longe do mundo, perto de ti Peço conforto de quem eu fugi Perdida, esquecida, eu oro aqui Onze do mundo, mas perto de ti Peço conforto e nada mais Na voz dos que sofrem, parecem sinais Venham de longe e chegam por fim Quem vai ouvi-los? Quem sofre assim? Eu não sei se vais lembrar-te de um coração tão só Coração tão vagabundo Que perde, chora todos os dias Longe do mundo, mas perto de ti Peço conforto de quem eu fugi Venho de longe e chego por fim Quem vai ouvir-me, chama-me assim Perdida, esquecida, aqui, agora Longe do mundo, mas perto de ti Quem vai ouvir-me, chama-me assim Quem vai ouvir-me, chama-me assim Quem vai ouvir-me, chama-me assim Quem vai ouvir-me, chama-me assim